Oi o xerife e a filó Meus amigos, bom dia Estou me deslocando aqui a pouco Lá para a Granja Viana Para nós fazer aquela limpeza Daquelas caixas d'água Primeiro vou chegar lá, vou colar uma parede Do camarada que ela Se soltou um pouco, ele quer que eu coloque um pouco De massa e deixe ela Pumadinha, uma parede de jardim Que se soltou da parede, descolou, ela ficou um pouco Penada para trás, só a parede de enfeito E vou também limpar aquelas caixas D'água lá E assim que nós estivéssemos lá limpando Nós vamos mostrar para vocês O procedimento, tá bom? Hoje está um dia aqui bonito, limpo Não está chovendo Vai ser um dia daquele Apropriado para nós trabalharmos O meu subinho que está lá É o Pete, ele tem o nome de Como é que é? Como é que é o teu nome? Tu fala aqui, eu não sei Cristão de Wendel Cristão de Wendel E aqui a mulher está tomando cafezinho também Está vendo? É? Cafezinho bom Cristão o que? Cafezinho está bom Cristão de Wendel Cristão de Wendel está amando Cristão de Wendel Pois é, meus amigos E aqui tem mais uma jaquinha Que eu já comi E hoje de manhã Uma banda Olha Está vendo? E deixei essa outra banda aqui Esse pedaço Para mim comer quando chegar Vocês falam Pô, você é velho Comeu já Oito da manhã Mas eu levantei Porque era seis e meia Fiz um café Preparei as coisas Coloquei na mala do carro Aí subi lá em cima Olha a minha lindinha Passou a noite inteira da cama Mas eu Subi em cima Tirei essa abelizura aqui Comi a metade dela Aí Dei um tempo Uns quarenta e cinquenta minutos Aí eu fiz um café Também um café com pão Manteiga E Na volta Quando o seu amigo Severo chegar do trampo Aí Vamos aproveitar Mais meu sobrinho Cristóvão Eulêndio E comer Essa outra metade da jaca Tá bom? Um abraço Tenho a todos vocês Amigo abençoado Seu amigo Severo vai Daqui a pouco Se deslocar Para a ganja Grande Viana Com meu sobrinho Ele vai me dar um apoio lá Me ajudar Para a gente finalizar O serviço mais cedo E ganhar aquela moeda Assim que nós estivermos lá Fazendo esse serviço E eu vou mostrar Para vocês Tá bom? Um abraço Finalizando com vocês Com essa Pombinha ali em cima Da ave Deixa eu ver se vai pegar Lá em cima A pombinha Tá vendo? O posto Aquele ponto ali É ela E essa visão aqui Linda E maravilhada E finalizar com a minha filózinha Cadê ela? Finalizei com o xerife Tango aqui Não achei a filózinha Tá bom meu amigo? Um abraço Amo vocês Fui